Vocês escolhem do que eu vou jogar, pode falar Mercy Ah não, Mercy não, gente, suporte não, deixa pro cara, vai Ah, não dá, mano Suporte eu não sei jogar, gente Ah, mano, larga a mão do seu noob, eu jogo de Mercy, vai Então vai, boa Tá de Soldier, então, que os cara provavelmente vão ter fara Soldier, beleza, vou de Soldado Vocês soldaram e o Pacífico, pegou E o Tonzeira pegou o Genji Aí fodeu Ah, Tonzeira, pô Mas não fala que você tá de Sup Dá o brioco, mas não dá uma dessa, cuzão Vamos ver Agora eu vou encher o teu saco, não vai ser do Drizzy Ah, mano, não cura o tanque não, mano, foda-se Cura o tanque, porra Cura o tanque, porra Cura o tanque, porra Ah, o dinheiro que tá de Reaper Pra matar geral, né, mas tudo bem O Drizzy, mas não, vem É o Monohiro Que Monohiro, pega na minha, na minha piroca aqui, cuzão Não, se eu tiver de Reaper Não, se eu tiver de Reaper eu jogo melhor mesmo, vai fazer o que? É meu main Fora isso Ah, também o Reaper com um nariz e um dedo, dá pra jogar, né, mano? Ah, falou na facção do Minecraft Não, porque é um joga bem de Reaper, mano O Reaper é o personagem mais idiota Então eu enfiei a missa aqui na cabeça do... Ah, mata o Drizzy, mata o Drizzy Morreu, piranha Coronhada na cabeça, cuzão Ah, tem Zarya Puta, quando tem Zarya, aí eu tô anulado Dei eu jogar contra a Zarya Caraca, os caras me deram um gangbang ali, viado Tava dentro da casinha ali, entrou todos Vamo, 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 vamo Vai Drizzy, vai Drizzy Ah, ele fica refletindo tirando a minha cara no fax Que bom, que educado, mano Aqui, ó, vou levar geral aqui, ó Vai Drizzy, vai Drizzy Calma, mete o pé, mete o pé, mete o pé que tá perigoso Vamos dar uma voltinha aqui do pati Pé, será que eu vi que os caras não tem Zarya não, hein? Nossa, estupram a russa Boa time, cacete Ó, o porcão, o porcão, o porcão, o porcão Boa time Ah, na moral, tio, para de escutar o Pedro Pedro da vergonha Boa time, boa time, caralho Eita, agora deu ruim, hein Ah Ai, caralho, mata o cara aí, cacete Ah Morreu, morreu, morreu Ah, porcão, porcão nas costas Cadê o porco? Nossa Eu morreu já Ô Drizzy Bora caminhão, bora caminhão Cê viu, cê já viu a lore do Overwatch? Tive alguns personagens Eu e você tamo representando a lore do jogo aqui Da guerra dos Omni A gente é bom demais, né, ô Potipi? Tu viu? Agora eu vou pensar que a gente é muito foda mesmo A gente é muito bolado Vocês são bolados, vocês são bolhados Bolhado, nego! Não, é que a gente tá, eu tô com a skin do, 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 do soldado De quando ele era um dos capitães, um dos capitães, 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 né Capitães, é capitães Ok, um dos capitães do, da, da, da Overwatch junto com o, com o Reaper, né Que na verdade ele ainda não era o Reaper, ele era o, ó, eu não lembro o nome dele Fuck, muitos nomes, muitos nomes Caralho, o ranzo deles é muito bom, mano Eu tô impressionado também Não acertou uma flecha até agora, filho da puta Não, ele já me deu uns quatro bocão já, tipo, de longo Jura? Ele não me acertou uma flecha, mano Ô, gordo Vai, vai, pega a russa, tá quase morta Pega o ninja, o ninja, o ninja, o ninja, o ninja, ahhh A, tô levando tiro aqui, socorro A porra desse Lúcio não morre, mano Vai, Batip, mata todo mundo aí, Batip Para Vai, Pedro, mata, Pedro, mata O badeio, o cara é muito rápido Boa, boa time, boa time, boa time Atrás, Pedro, atrás, Pedro Ó o soldado aqui Boa, Drizzy Ô, gente, me ajuda a empurrar essa porra aqui Vai, Pedro, mata Não consigo Ah, sério que essa vadia fez isso? Ah, da hora, dá pra fugir da ult da russa no Ghost, mano Dá, o Ghost dele foge da ult da russa O Ghost do Reaper é muito forte, mano É muito forte, os caras precisam muito nerfar essa porra Ó o Reaper atrás, vai ultá, vai ultá, vai ultá Morreu já Morreu já Morreu caralho Ah Puta, o Soldier usou Nossa, deu um missil na bunda da Tracer Ah Facer almost dead Ah Porra, gente Meu Deus do céu, deu ruim Ah, morri pro Soldier O Soldier e o Reaper tão minhadão Ah, morri, mano Fiquei andando na linha reta É, agora eu vou passar dali só com o Banuti mesmo, filho Fudeu Ah Caralho Vai lá Caralho Caralho Vai lá, a canha vinho e porra Ah não, Fax, e essa rissada aí Porra Eu tava morri Eu tava morrinho Eu tava morrinho Eu tava morrinho A caga parrou Ah A caga parrou Olha o porco atrás, o porco atrás Ah Fora, que cura Soldier vai me comer lá de cima, mano Muito ruim Ah, pensei que ia dar pra empurrar. Ou se tivesse um porcão aí, o Thay, ou um macacão. Vai, caralho, que é nó. Só pegar essa vadia aqui, ó. Porcão chegou, porcão chegou. Nossa, matou todo mundo. Vai, empurra, empurra, empurra. Pega essa vadia dessa tracer antes que os caras voltem, mano. Ah, fudeu, os caras voltaram. Porra, ficou só a tracer antes. Vocês são muito ruins, time. Quer dizer, eu, o Onofaxo, não ri. Você tá nem fudendo. Vai, estupro, Lúcio! Estupro, Lúcio! Pega essa russa aí do caralho e vou te ver! GG, bitches! GG, bitches! Porra, foi boa essa, hein? Caralho, tô com uma até de p... Safado porque você não viu que tô pelado. Vamos ver, vamos ver a jogada da partida do Pedro. Olha o Pe... Olha o Pedrinho! Olha o Pedrinho! Oh! Olha o Pedrinho! Olha o Pedrinho! Caralho, aí sim, eu vou até votar... Eu vou até votar no Drizzy. Reaper merece. Tudo bem que eu sou... Obviamente, eu tô ali em destaque como tempo de objetivo. Carreguei. Mas... Tá bom. Carregou o carro, né? Sim. Falei o quê?